Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Como podem ver, essa parte aqui é a mesma coisa do finalzinho do rolê Do último rolê, no caso Que deu merda No caso, sabe Eu estava jogando Tinha começado muito bem Que era a versão em português Em PTBR Está tudo indo muito lindo Aí depois começou a ficar menos lindo Aí depois começou a ficar horroroso Aí só que não está influenciando tanta coisa E eu só continuei Até que chegou a um ponto Que por causa de um oink De um oi, sei lá Que essa merda de porco fala O jogo simplesmente trava E não tem como progredir E isso logo na cara do último chefão Então eu tive que baixar Voltar, salvar Depois vim até aqui Acabou que eu cheguei no level totalmente diferente do que eu estava Antes Porque eu acabei dando mais volta ainda E depois eu percebi Parece que está faltando bem pouco para liberar a habilidade final do magnan gemon Não lembro Mas e esse bicho aí Que eu estou usando do patamon Aí eu liberei o sete céus Seven heavens Que é o nome do Parece muito que é uma pessoa fingindo que está falando inglês Tipo, seven heavens Mas Então, por causa desse porco aqui ridículo Ele fala Oi Oi, 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 oi E entra E foi por causa disso que o negócio travou Mano Eu estou perplexo Então Eu estou aqui na ponte de Amateresio Não preciso enfrentar nenhum Nightmon É Cara Eu vou só dar uma dormidinha aqui no Inn Eu acho meio Boboca Esse escorre aí de chefe final Que você Não passa por um porreiro de perrengue Antes de chegar nele Acho que é confortável Mas ao mesmo tempo Acho que tira um pouco da Da experiência Do desespero De cacetada Mano Eu vou ter que voltar essa porra toda É Cara Eu nem faço ideia Onde é que deve estar Esse desgraçado do Venmon Loginhum Sei lá Não sei lá Tá Pra que eu vou falar com o porco Todos eles vão falar a mesma coisa Eu Acho que é no Masterroom Né cara Esse Venmon gosta de Masterroom Muita coisa É Bem Esse caminho já repeti tantas vezes Eu já estou até puto E No dia que eu estou gravando isso Que é o dia que eu estou gravando um só episódio Que também Depois que Teve todo aquele perrengue Eu falei Ah mano Foda-se essa merda Eu quase falei Vou deixar sem essa porra de episódio final Mas Vamos seguindo Que a gente consegue Vai dar bom Vou zerar essa merda hoje Agora Logo logo Oink 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 Ted O que? Lisa, Nick e Kate também Oink 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 Caraca Quanto diálogo de Oink Ted Eu não faço ideia do que você está falando Mas espera aqui Com Lisa e os outros Que eu vou fazer algo em relação a isso Oink Porra Para que tanto diálogo de porra Ok Eu vou entrar Apenas espere aqui Oink 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 Mano Muito diálogo de porra Tá aqui de novo na sala da Game Master Hum Não tem ninguém aqui Ih Caceta Ih O que? Eu sou o Lord Megadeth O destruidor dos mundos reais E do digital Mundo digital E o ser que deverá ser Deus Nesse novo mundo A partir do momento que tudo for destruído Agora venha até mim O treinador mais forte Esperarei pela sua chegada No satélite militar Gunslinger O que? Gunslinger? Sim Eu vou mostrar pra você A figura magnífica E gloriosa Flutuando no espaço O que é isso meu Deus? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo Não estou pescando Não estou pescando Tá tem um negócio ali flutuando Satélite eu acho Meu objetivo principal Era obter o Gunslinger O Juggernaut era apenas uma distração A operação Sigma dos AOA E está entrando no seu trajeto final Trajeto final O que eles estão fazendo? Nós iremos lançar a onda digital Do canhão Ragnarok Pelo Gunslinger Que é o satélite E tornar todas as vidas da terra Em Oinkmon Poxa Que objetivo grandioso Como vilão O que? Eu não vou deixar você fazer isso Então Venha ao Gunslinger E me derrote Não existe nada a temer Vá através do Teletransporte E você estará no Gunslinger E então teremos nossa batalha final E a aposta será o destino de toda a humanidade Muito bom Tá Tá Vá logo Teletransporta Já é Lord Megadeth Aí eu estou indo em frente Eu vou vencer você Tá Ué Ah Tem que pisar ali Não tem nada a ver aqui não né É não tem Só vou pisar aqui Então é isso galera Agora é a hora do Final Boss Deve uma aguinha Ué Tem Ué Rapaz Tem fase ainda Que isso Ah não Eu já 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 Tava Já tava Coçando pra esse O último episódio E era isso aí Cara eu vou estrear o Seven Heavens Seven Heavens Estrear não né Porque eu usei muito esse golpe Já na minha vida Mas Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando Uau Muito poderoso Que dano machucante Mas tipo eu realmente tava achando que eu só iria subir E enfrentar ele Porque ele tava falando isso E eu gostei do cenário dessa parte Mas enfim Então eu lembro o que você tinha dito Quando tava acabando de chegar Na cidade de Amaterasu Eu falei Nossa Esses chefes aí Que você só enfrenta e tal Então Retiro o que disse Esse chefe aí Você enfrenta muita coisa Pelo visto Antes de Enfrontar ele Mas vamos ver aqui O que 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 esse Rolê aqui Tem a nos ofertar Ué Que Pera Piso aqui Aquele canto Ah Então não tem que ir pra cá Então vamos ver De novo Tá me deixando tonto Isso aqui Deve ser uma alavanca Pra levantar o negócio Aquele bloco Na minha frente Esse painel Está vivo E isso deve Livrar do Do bloco Tiririm Tá vai lá Cara Hum Será que o bloco Se meteu o pé Meteu o pé Sumiu Se desapareceu Se removou Tá É O bloco Foi removido Então Acho que é isso Você fica Pisando no negócio Verde Ah Só que agora Tem mais de uma opção Verde Vou tentar Essa aqui Primeiro Aí depois Tá Puta que pariu Ah Mas eu acho Que o meu golpe Especial Deve pegar Muito bem Nele Eu também Aprendi Uma técnica De Heel Que ela Recarrega Uma grande Quantia De todo mundo Então Era uma técnica Um pouco apelona Né mano Mas é uma técnica Maneira E É pra compensar A trabalheira Que é De ubar Esse desgraçado Do patamão E todas As suas evoluções E daí Compensar A falta de habilidades Que são liberadas Que porra mano Muito triste Muito triste Poxa Achei que ele Era Um pouco Mais fraco Tá bom Morreu Venom Miotismo Miotismo O que é Miotismo Não lembro O que é Nem sei Se é alguma Coisa Mas alguma Coisa Na minha cabeça Tá dizendo O que é Mas né Nem sempre É bom Dar ouvido A vozes Na cabeça Cara Vou nesse Aqui De cima Sei lá Uau Não Problema De nada Tá bom Agora Vamos De cima De cima Vai me levar Pra cá Então Daquilo É Eu tinha ido Em qual? Acho que eu tinha ido Não Eu não tinha ido Nenhum desses Não Eu ia nesse aqui Já tava planejado Eu tinha vindo daqui Aí daqui Eu vou pra cá Aqui é o que eu tinha entrado Daquela vez Não Então Deve ser aqui Daqui eu vou pra cá Oh caramba Tá Fui pro segundo andar Ih Desgraça Alerta de intruso É Remover ele Para as remissas Que isso Não tem dinheiro Vem aí Homem Lata Eu vou deitar você No Mario Eu não ia falar Mario Mas eu Quero evitar um pouco Falar Palavrões Nesse canal Desgraçado Ridículo Bococo E aí Eu posso usar Outros tipos de palavras Para ofensa E eu não Mas o nome dele é Enfermon Então eu posso usar O golpe lá O Seven Hat Não Já morreu Então nem vou usar Nada não É cara Às vezes As revoluções Do patamão Do multiscritical Muito louco Mano Que tira muito Cara Que desgraça é essa De Digimon Cara Eu não consigo Nem manter O mesmo assunto Que já Já foge Cara Porque Olha as paradas Que aparecem Na minha cara Apocarimão Negócio Estranho Da porra Parece Chefe Do creche Tá ligado Sei lá Eu achei Que eu ia fazer Alguma coisa Para remover Aquele negócio O bloco Mas Pelo bicho Nós É isso Que acontece Vamos seguindo Na verdade Eu acho Que aqui Devo voltar Para o primeiro andar Para uma parada Que Exatamente O que eu disse Pronto Matei o desgraçado Do Dark Mio De Simone Tá Mano Já Só clica ali E vai sumir O negócio Pelo amor de Deus Não O primeiro Vai Desgraça Tá Agora Mais um Que ódio Tá Então Esse aqui Eu vou Nesse aqui Da direita Porque Quando é o mais longe O que Nem aparece Que tem É ele Esse aqui Então Putz São vários Mano Eu vou Nesse aqui Esse aqui Já é outra parte Então eu vou Naquela final Ali Porque tem Muita cara De final Sei lá Ah Aqui também Aparece o bicho Que o Babaca lá Tava usando Agora Eu vou Usar O Silph Storm Dessa vez Vai Dar mais Critical Do que O Outro Poxa Eu queria Ser um pouco Mais Rápido Mas agora Já é Too late Tô na cara Do perigo Com a cara Apontada Não Alma Apontada Armada E apontada Para a cara Do sossego É exatamente Cara Tirei do fundo Do baú Não lembrava Dessa música Eu não posso Nem cantar Senão Vai dar Copyright Porque o Rápido É mais famoso Do que Mega Death Mano Nem sei Mais O que eu Estou Fazendo Isso aqui Acho que Nem é Do lado Lá Que eu Estou O que Que Está Acontecendo Tá Esse aqui Então Primeiro Então Eu tenho Que ir Para Esse Lado Relaxo Não sei Acho Que nem Importa Muito Vou Para Esse Do Meio Que Aí Eu vou Para Aquele Então Está Para Esse Então Vou Tentar Para Acá Daqui Para Acá Aí Mais um Chefinho Na Realidade Eu Vou Finalizar Esse Víde Por Aqui E Vou Estar Enfrentando Esse Mini Boys No Próximo Episódio Continuando Seguindo Nesse Incrível E Maravilhoso Dungeon Inesperado Também Porque Eu não Achei Que Teria Então Até O Próximo Episódio É Nóis